O Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, é celebrado em 28 de junho, em referência à Revolta de Stonewell, marco da luta pelos direitos da comunidade. Os confrontos entre manifestantes e policiais em um bargueio de Nova York, em 1969, geraram protestos que deram origem às paradas do orgulho gay em todo o mundo. Nesta sexta-feira, as areias da Princesinha do Mar abraçaram a causa. Uma enorme bandeira do arco-íris foi aberta em Copacabana. Membros da comunidade acompanharam a celebração do Bandeirão, que media 124 metros, o maior do mundo. O evento também destacou o lançamento do tema da 29ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, do Rio, Somar para Fortalecer. A parada está prevista para ocorrer em 24 de novembro e vai abordar assuntos associados à diversidade, cidadania e sustentabilidade ambiental. E o dia foi mesmo de comemoração. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para reconhecer que escolas públicas e particulares devem coibir discriminações de gênero e sexual. A Corte analisa a questão no julgamento virtual de uma ação protocolada em 2014 para reconhecer que a obrigação consta do Plano Nacional de Educação.